Olá, mais um livro aqui que me parece ter sido, na verdade, um estudo amplo acerca de um determinado tema. Dessa vez, a nossa querida Feira Livre, Patrimônio Cultural e Material, volume 1, região metropolitana do Recife, um trabalho organizado por Ana Célia Pereira da Costa. Aqui está a capa desse material. Pernambuco, assim como o Nordeste, ainda conserva, principalmente no interior dos estados, essa marca muito forte das Feiras Livres, a presença da feira e todo o contexto que ela envolve, o que ela simboliza, o que ela significa para as pessoas. Então, eu acho que a ideia aqui foi muito interessante em organizar um pouco e mostrar um pouco do que acontece nas Feiras Livres aqui da região metropolitana de Recife. Região essa que engloba as cidades de Recife, né? Claro, Paulista, Abreu e Lima, Olinda, Araçoiaba, Moreno, São Lourenço da Mata, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Igarassu, Itapissuma, Ipojuca e Itamaracá. Então, vocês poderão conhecer um pouco dessa maravilha cultural, né? Que é a Feira Livre. Falar de beleza é um assunto que muitas vezes gera polêmica. Isso acontece principalmente quando tal discussão está relacionada a pessoas. Mas quando o tema é Feira Livre, a história é diferente. O que é beleza se não o tom verde, amarelo ou vermelho de um simples pimentão, vermelho intenso de um tomate maduro, a cor da bela manga rosa ou roxo da cebola carnuda? A qual é essencial a cultura gastronômica? O que é a beleza natural se não a arte, que brota dos artistas autodidatas, os quais enriquecem a diversidade da feira mesmo sem se aperceberem disso? A Feira Livre é um polo que respira cultura. Desde os feirantes a produtos da natureza expostos, os quais inspiram belas fotografias ou imagens para quadros de pintores. Vale ressaltar ainda as artes confeccionadas e apresentadas pelos artesãos e as comidas típicas que perfumam o ambiente. A Feira Livre é um patrimônio cultural imaterial. Retrata o perfil de um povo. É isso que este livro também pretende mostrar. A cultura nas suas mais diversas faces e inseridas nas feiras da região metropolitana do Recife, as quais sobrevivem de geração em geração. Um patrimônio preservado na essência e renovada pela consequência natural dos tempos. Uma atividade secular que, por fazer parte da cultura do povo, sobrevive e resiste às intemperanças econômicas. Mas como de fato as feiras estão sobrevivendo nos últimos anos em relação à concorrência dos supermercados? Foram visitadas as principais das 14 cidades da região. Na verdade, foi um passeio encantador. O que mudou e o que permanece na tradição? Um ponto foi pertinente em todas as cidades. O movimento de clientes caiu muito no decorrer dos últimos anos. Quanto mais o município é próximo da capital, mais a feira perde sua originalidade. Quanto mais distante, mais típica e rica de artistas da música e do cordel, os quais alegram o ambiente. Algumas foram transferidas das ruas, do lugar de origem, para pátios e galpões. Artesãos que confeccionavam suas artes na feira agora estão procurando centros comerciais destinados ao artesanato em geral. Mas, em meio às mudanças, a cultura da união familiar ainda é forte. Praticamente em todas as feiras visitadas, encontram-se pais e mães que herdaram e agora repassam para filhos e filhas a profissão de feirante. Enfim, as principais feiras livres da região metropolitana do Recife estão registradas nesse livro, o qual expõe todos os seus clamores de patrimônio, todas as suas dificuldades enquanto comércio, todas as suas riquezas enquanto cultura imaterial. Assim escreve a Ana Célia da Costa. Assina aqui essa belíssima introdução. E se você tiver contato aqui com o material, você vai perceber belíssimas fotografias que guardam aí os principais pontos que servem de existência para as feiras livres aqui na região metropolitana de Recife. Olha que foto belíssima. Cultura popular viva. Eu fiquei muito curioso para saber se há registro aqui também material desse tipo, alguma espécie de continuação. Colocando aqui em pauta agora as feiras da região do Agreste, a começar por Caruaru, que é famosíssima pela sua feira, né, de artesanato. E, por consequência, pela feira livre, né, que há também. Então, um assunto interessante aqui, cultura popular. Feira livre, patrimônio cultural imaterial da Ana Célia Pereira da Costa. Se você gosta do tema, tá aí um prato cheio. Muitas fotografias interessantes. Vamos em frente. Ler mais. Leia mais. Ler salva. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.